Bom, eu vou fazer aqui o teste de rodagem no 207, que está fazendo barulho na frente, ali no compartimento do motor, tá? E por enquanto eu não vou falar nada para vocês o que que é o defeito, e vamos ver se vocês antes tem alguma sugestão, já vão aí pensando o que que é. Vamos lá, deixa eu andar um pouco aqui com o carro, vamos ver se faz o barulho. Não sei se vai dar para pegar legal aqui no vídeo, vamos ver. Eu vou aí freando e acelerando para poder fazer o barulho, vamos ver se pega. Então, vamos lá. Bom, acho que agora deu para escutar um pouco o barulho, o vídeo está um pouco longo, eu vou dar uma editada aqui, procurar deixar só os pedacinhos aí que está fazendo mais o barulho. E aí E aí E aí Bom, então eu gravei aí o teste de rodagem que eu fiz, e pelo vídeo não dá para escutar muito bem o barulho que está fazendo, mas assim, dá para mais ou menos ter uma noção. Então assim, esses barulhos secos, a primeira coisa que a pessoa pensa, o que que é? Suspensão. Então assim, a primeira coisa que normalmente vai ser verificado, vai ser amortecedor, mola, bandeja, deixa eu abaixar aqui. Tá, então a primeira coisa a ser observada vai ser isso daí, vai ter que ver mola, amortecedor, se não tem vazamento, dar uma olhada no batente, se não está estourado. Verificar o braço acilante, a bandeja, só que para isso, o ideal é você vestir no elevador, com o carro no chão ou no cavalete é difícil para você fazer algum diagnóstico aí de suspensão, tá, então assim, como eu estou com esse carro já faz tempo, né, eu conheço ele, ele bem, então esse toque toque, essa pancada seca que está fazendo, eu já sabia qual que era o problema. O problema, que no caso, é esse daqui ó, tá, esse daqui é o coxinho superior do motor, é, esse daqui ele é um, ele tem esses dois batentes laterais, esse, esse, e lá embaixo, ele tem um coxinho hidráulico, deixa eu iluminar aqui. Aquele ali no centro do vídeo, é um coxinho hidráulico. Tá, e esses coxins aqui, eles, eles acabam estourando com uma certa facilidade, né, o meu carro ele não tem, é, nem três anos de uso, eu sou bem cuidadoso com o carro, evito ao máximo passar em buraco, é, aquela tartaruguinha, e não adianta, esse coxinho aqui, ele, ele estoura. Quando o carro estava na garantia, esse coxinho já foi trocado duas vezes, é, o preço dele, original, é por volta aí de 550, 600 reais aproximadamente. E, como o original, não durou nem três anos, pelo contrário, já foi trocado duas vezes, então, dessa vez eu comprei um, um paralelo, é, saiu 160, 180 reais, eu não lembro direito, já faz mais ou menos um mês que eu comprei, só que, não tive ainda tempo de, de trocar. Bom, então é isso aí, agora eu vou preparar aqui as coisas, pra gente poder, fazer a troca aí do, do suporte do motor. Bom, então, pra poder efetuar a troca aí do, do suporte do motor, é, primeiro de tudo, você tem que fazer o que? Você tem que calçar o motor, tá? E eu aqui, como eu não disponho de, de elevador, então eu tenho que, nem, nem da, da girafa, então eu tenho que usar isso daqui, ó. Usa um suporte, tá? Tem o suporte, vai preso aqui a corrente nos, nos locais de fixação, tá? E, eu não gosto muito desse, desse método aqui de, de fixação, principalmente em carro aqui, que nem o 207, que tem o farol muito largo, Então, essa área aqui fica muito pequena, então aqui a travessa, ó, tá vendo? Ela tá muito, muito pra cá, tá? Enquanto o ideal seria isso aqui, ficar mais, aqui no meio, mas só que não tem como eu colocar aqui no meio, por causa do, dos faróis. Então, assim, aqui a, a girafa seria, seria fundamental pra poder segurar o motor no lugar, Ou mesmo o elevador, né, ergueria o carro e colocaria cavalete embaixo do, do, do motor pra poder segurar ele. Bom, feito isso, depois que o motor tá calçado, então agora que vai ser iniciada a desmontagem. Então, assim, antes de, é, de sair desmontando, é interessante o que? Avaliar, conhecer o que, o que que vai, o que te espera, tá? A única coisa que eu fiz aqui, por enquanto, foi só soltar aqui o, o chicote do carro, desse suportezinho aqui, tá? E aí eu vi o que? Eu vi que eu vou ter que tirar, essa travessa aqui, tá fixada por um parafuso aqui, outro aqui. Eu vou ter que tirar esse suportezinho aqui, que tá fixado por esse outro aqui, tá? E talvez, eu tenha que remover o módulo de injeção daqui. Por que que talvez eu tenha que remover esse módulo aqui? Deixa eu mostrar aqui. Bom, esses daqui são os batentes dos coxins, que vão ali do lado. E esse daqui é o coxinho hidráulico, ó. Ele tem líquido dentro, não sei se dá pra escutar aí no vídeo. Então, assim, esse coxinho, ele tem essas garrinhas aqui, ó. Essas depressões aqui. Que é pra poder rosquear lá. E pra isso, tem essa ferramenta aqui, específica. Da Raven. 16-1005. Que ela serve tanto pra você trocar o coxinho maior. Que é esse daqui do... Que é esse daqui do... Do motor 1.6. Tá? Que ele encaixa. E aí você vai conseguir rosquear ele. E do 1.4, também... O coxinho vai encaixado aqui. E você rosqueia ele ali no lugar. Então é isso aí. Começar a desmontar ali. Bom, eu cheguei então aqui até o compartimento. Eu tirei aqui aquela travessinha aqui que tava. Aí eu me deparei com essa... Com esse parafuso aqui. Que eu retirei também. Aí tem uma porta aqui 15 milímetros. Que eu tenho que soltar ela. Depois soltar esses outros aqui. Pra poder remover aqui o... O suporte. É... Esses esbranquiçados que tem aqui. Isso aqui é o seguinte. Esse coxinho já tava fazendo barulho há muito, muito tempo. Não um barulho de... De toque, toque. Mas ele tava fazendo muito rangido. É... E pelo que eu sei, esse rangido nesse coxinho aqui é uma coisa bem... Vou dizer normal. Mas é comum nos 206, 207 ter esse... O rangido chato nesse coxinho. E aí você acaba colocando aqui algum lubrificante, alguma coisa. E momentaneamente ele... Ele... Ele some aquele... Aquele rangido chato. Né? E por isso que tá assim esbranquiçado. Pra quem tem Peugeot, uma dica interessante é ter esse kit aqui, ó. Esse kit aqui é composto de um... É... De uma catraca. Um adaptador. E várias medidas... É... De chave torques. Tá? Tanto essas aqui, a vazada. Que é a que eu vou utilizar ali. Como desse tipo aqui, ó. Que é utilizado, por exemplo, pra você... Mexer no freio. Pra você soltar ali um... Eu não lembro que faz tempo que eu mexi. Eu não lembro se é pra soltar o cavalete ou pra soltar a pinça. Usa... Usa essa daqui. Tá? Então assim, no Peugeot tem diversos parafusos que são desse... Desse tipo aqui que é... Que é torques. Ou vazado ou... Ou não. Tá? No caso ali eu vou usar esse daqui. Que é o... 14. Bom, até agora tranquilo. Soltei aqui os... Tirei o suportezinho. Tá? Daqui. Não tem erro. Só que depois vai ser limpo antes de ser colocado novamente. Então eu vou deixar aqui de lado. E aqui, ó... Ó como já tá... Ó como já tá o coxinho, ó. Tá vendo? Acho que todo aquele barulho que não deu pra... Pra escutar no teste de rodagem, dá pra escutar agora, ó. Tá vendo? Aí o que acontece? Se a pessoa não tem um... Um conhecimento básico. É mesmo que você não vai fazer esse serviço em casa. Porque às vezes você não gosta, não tem o ferramental pra fazer. Precisa saber pelo menos o básico. Porque se você pega e leva o carro, é... Num lugar em que é desonesto, eles vão te comprometer a sua suspensão toda do carro. Vão falar que é um monte de coisa. E na verdade o problema tá aqui, ó. Bom, então aqui já tá removido. Os... Os dois coxins. Tá? Não tem segredo nenhum. O central é só desrosquear. E os laterais é uma... Deixa eu ajeitar aqui a luz. Eita, caiu a lanterna. Bom, os laterais é uma... Uma porquinha 13. Que vai aqui por trás. Vai aqui por trás. Eu tive que afastar aqui o reservatório de expansão. Tá? Não tem erro, ó. Uma 13. Desse lado aqui também é uma 13. Tem que tirar isso daqui. Tranquilo. Só puxar que sai. Isso aí. Agora eu tenho que fazer o quê? Vou ter que dar uma boa de uma limpada aqui. Que tá imundo. Isso daí. Aí eu vou limpar com o descarbonizante. E... Aqui os coxins removidos. O velho. Tá rachado aqui. Bem danificado. Não tem mais líquido nenhum dentro. Tá vazio. Vazou todo o líquido. Esse daqui, o pequeno, eu comprei certo. Agora o do outro lado eu comprei errado. Ele é bem diferente. E aí, meu, são bem diferentes. Agora eu vou ver se eu consigo encontrar outro. Esse daqui. Não duvido nada eu achar ele só o original Peugeot. Aos olhos da cara. Aqui tá as peças que eu vou lavar. Essas daqui eu não vou usar descarbonizantes. Essas daqui eu vou lavar com diesel. E o resto ali é um paninho e descarbonizante pra poder limpar esse compartimento aqui. Pra não correr o risco do diesel agredir aqui alguma coisa. Bom, o compartimento aqui que fica o coxin. Eu já limpei. Descarbonizante. Tá bem limpinho. Sem nenhuma sujeira. As peças já estão aqui todas separadas. Suporte limpinho, sem graxos, parafusos. Aqui o coxinho. Aqui os batentes. Felizmente eu achei paralelo pra comprar. Por 35 reais esse joguinho aqui. Porque não teve como eu trocar esse daqui. Que veio dois iguais. Porque como eu comprei já fazia mais de um mês. Então não tinha como substituir. Mas enfim, eu achei aqui. Pra quem interessar o código esse daí. O 610-94. E o do coxinho principal. É esse daqui. Essa marca aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. A diferença do coxinho novo pro usado. Eu vou mostrar aqui antes o velho. Eu já tinha mostrado pra vocês que tava completamente vazio. Sem líquido nenhum. Aqui ó. Tá todo estourado. Todo aberto. Bem danificado. Esse aqui é o coxinho original. Já foi trocado. Como eu falei, o carro tem 3 anos de uso. Não tem nem 3 anos de uso. Vai fazer 3 anos de uso agora em dezembro. Foi trocado o original durante o período de garantia. Do carro. Que é só de um ano. Duas vezes. E já tá estourado. Já faz um tempinho. E aqui o paralelo. A diferença. Como eu falei, eu comprei essa peça aqui. Foi dia 9 de setembro. Hoje é dia 11 de outubro. Então como já tem mais de um mês. Eu nem fui na loja questionar nada. Pra trocar aquela. Aquele batentezinho que veio errado. Porque na verdade a. Na verdade a culpa foi minha. De não ter conferido isso daí antes. Então o dono da loja não tem. Não tem nada com isso né. Bom, agora então eu vou iniciar. A montagem. Então aqui primeiro de tudo. Eu vou colocar o coxinho principal. Aqui eu afastei o módulo. Eu não removi. Eu só afastei. Bosquei aqui primeiro. Essa aqui é uma chave Torx T30. Que aí você usa pra apertar ali no meio. Tá, eu vou fazer agora uma. Uma alavanca. Com uma. Com uma chave. Com uma chave combinada. Pra poder dar o aperto ali. Eu acabei que eu nem utilizei essa ferramenta aqui. Tá, porque se eu fosse utilizar essa ferramenta. Eu teria que desconectar o módulo. E eu preferi não. Não desconectar o módulo. Deixar tudo ligadinho. Tudo certinho. Sendo que essa daqui dá perfeitamente pra dar o aperto. Então, depois de dado o aperto aqui no coxinho principal. Aí pega aqui o batentezinho. Coloca um aqui. Que tem uma posição única de encaixe. Tá, não tem como encaixar ele errado. Aí eu pego. A. A portinha aqui. 13 milímetros. Vou lá por trás. E prendo ele. Depois que prender esse. Aí você coloca esse daqui. Que também. Encaixa em uma posição única. Eu não tenho como encaixar ele errado. É isso aí. Aqui eu não vou mostrar parafusando. Porque não faz sentido. Não tem erro. Então. Eu vou parafusar agora. Pronto. Tá aí, ó. Instalado o coxinho central. Os dois batentes. Tá. Bem tranquilo. Agora a próxima etapa. É colocar o. Aqui o suporte. Suporte aqui com. Com esses três aqui parafusos. Tá. Lembrando aí para quem. Quem já está acostumado a assistir meus vídeos. Sabe que sempre antes de. De rosquear algum parafuso. Eu sempre aplico. Um lubrificante antes na. Na rosca. Tá. É isso que eu vou fazer agora. Bom, na hora da montagem. Uma coisa que pode acontecer. É que o suporte. Do motor aqui. Ele não. Casar com essa peça aqui de baixo. Tá. Pode acontecer isso. Por quê? Como o coxinho. Tá estourado. Então o motor. Cede um pouco. Se por acaso. Acontecer isso. É simples de resolver. Não tem segredo nenhum. É só fazer isso. Remove. Protetor de cárter. Coloca um macaquinho aqui ó. Aqui no motor. E aí você vai. Vai subindo o macaco. Vai subindo, subindo. Até casar o furo lá em cima. Casou o furo lá em cima. Dá um certo aperto. Deixa firme. Depois vem. E aí solta. Desce o macaquinho. Pronto. Eu desci lá o macaquinho. Dá pra ver aqui ó. Que agora as correntes aqui até afrouxaram um pouco. Significa o quê? Significa que como o coxinho estava estourado. O motor estava arriado. Então eu recoloquei ele em posição com o macaco. Até dar um encaixe aqui. Na hora que encaixou perfeitamente aqui. Eu apertei. Não muito forte. Deu um aperto. Tá. Soltei o macaco. Agora eu vou dar o aperto final. É. Infelizmente. Eu não tenho. A tabela de torque. Desses parafusos aqui. Tá. É um. É uma pena. Porque. Quem acompanha o canal. Sabe. Eu tenho dois torquímetros. E. E. Não tenho condições aí de. De dar o torque correto. Por quê? Porque aqui no Brasil é tudo muito difícil. É tudo muito burocrático. Né. Para a gente ter uma informação técnica. Você tem aí dois caminhos. Você tem aí dois caminhos. Reparação. Ou às vezes fica manipulado na mão de poucas pessoas. Isso daí. Mesmo que você queira comprar. Não tem para vender. Tá. Manual de reparação. Não tem para vender. Você às vezes acha aí um ou outro aí. Em DVD. Mas mesmo assim é bem supérfluo. Não. Não é tão a fundo não. Aí tem outra opção. Tem o Doutor Iê. Que é. É um software que você utiliza via internet. Você paga uma. Uma anuidade. Cerca de 800 reais por ano. 800, 900 reais por ano. E nele você tem. É. A tabela de torque. E. E a outra opção também. Se eu não me engano. Acho que é o Autodata. Que é um outro. Um outro software também. Que também é pago. É. Esse daí eu não sei o valor. Mas também deve ser. Por essa casa aí. Também de 800 mil reais por ano. Que também tem. É. As informações. Então assim. Para quem tem oficina. Aberta. Compensa. É. Ter o software. Que ali você. Você vai ter a tabela dos torques. Né. Mas eu que. Ainda não tenho. Oficina. Que eu trabalho mais no. No. Nos meus carros. Os carros da minha mãe. Do meu pai. Enfim. Da família. Eu não. Não tem como. Eu. Ter aí uma aquisição. Aí de. De pagar um software desse. Para usar. De vez em nunca. Né. Se ainda ele fosse liberado. Ah. Tudo bem. Você pagou 800 reais. E. Você tem ele. Para o resto da sua vida. Beleza. Sem problema nenhum. Já teria comprado. Mas não. Mas como é uma assinatura. Você. Você vai pagar 800 reais. Você vai usar por um ano. Se você usou. Uma vez. Ou se você usou. 500 vezes. Não importa. Você vai pagar o mesmo valor. Tá. Então. Eu peguei. Eu utilizei um. Por uma semana. Eu recebi uma versão de testes. Para experimentar por uma semana. É legal. Assim. Tem. Tem os torques. Os parafusos. Tem localização de. Do. De sensores. Atuadores. Então assim. Ajuda muito no dia a dia da oficina. Mas também não é nosso. Aqui. O programa é maravilhoso. Mas. Ajuda muito. Então o que eu vou fazer. É. Eu vou dar um aperto aqui. Nesses. Nesses. Parafusos. Eu vou dar um aperto. Sentindo mais ou menos no braço. É. O aperto que eu desapertei. E é isso aí. Já volto aí. Ó. Então para torquear aqui. Eu utilizei a velha e boa. Barra de ferro. Tá. Porque eu tive que utilizar ela para. Para fazer o desaperto. Eu usei mais ou menos um tanto de força. E agora para reapertar. Eu procurei. Também no olhômetro. Fazer. Mais ou menos aquele mesmo. Tanto de força. Então o serviço aí está todo concluído. Coxinha ali novo. No lugar. Tudo instaladinho. Tudo montado. Agora o motor está firme. Sem folga nenhuma. Então é isso aí. É um trabalho assim. Relativamente simples. Fácil de fazer. A princípio pode parecer complicado. Puts. Eu vou tirar um suporte do motor. Mas é tranquilo. Tranquilo de fazer. É só ter. Algumas ferramentas básicas. Como eu falei. Que os franceses em geral. Usam muito. Muito. Muito torques. Muito chave tipo. Tipo torques. É isso aí. Eu acho que é tranquilo. Aí se vocês gostaram. Dá um. Dá um like. Só que uma. Uma curiosidade. Aqui eu utilizei. Essa barra aqui. Como suporte do motor. Porque como a maioria de vocês. Sabe. Aí a minha intenção. É no futuro. Montar uma oficina. Então. Conforme. Vai haver a necessidade. De eu comprar as ferramentas. De eu usar as ferramentas. Eu vou adquirindo. Mas se você. Poderia fazer isso aqui. Com caibro. Pegava um. Pegar um caibro aí de madeira. Daria tranquilamente. Para fazer também. Bom. É isso aí. Espero que vocês tenham. Curtido aí. E até a próxima. Um abraço.